Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje eu vou ensinar como você pode ter um pênis firme e potente. Vamos lá? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa olhar é que, muitas vezes, quando a gente pensa numa qualidade de ereção, a gente foca muito na questão do pênis, mas esquece tudo que está por trás. A questão do corpo, né? Porque tem um corpo ali também. Então, algo importante para você pensar numa ereção de qualidade é pensar no processo de excitação desse corpo, que normalmente acontece através da psicogenia, da mente. O que eu quero dizer com isso? É uma excitação que tem a ver com fantasia, com erotismo, com visualização, né? Você vê algo que te excita, mas, realmente, de fato, você está sendo excitado corporalmente? Seu corpo está sendo estimulado? E essa é uma parte que é muito negligenciada quando a gente pensa em relação aos homens, né? Em relação às mulheres também, né? Mas, em relação às mulheres, isso já é mais discutido. O quão é importante os estímulos, as preliminares para a mulher. Mas, em relação ao homem, parece que a gente não dá muita atenção para isso. E é super importante que o homem também receba estímulos no seu corpo todo, não somente na região do pênis, para que esse corpo esteja sentindo, esteja excitado, né? E possa alcançar uma melhor também qualidade de prazer durante a experiência sexual. Então, para você pensar em ter um pênis firme, potente, é importante que os estímulos também aconteçam no seu corpo, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para o pênis ter uma ereção firme e potente. Uma das técnicas que nós utilizamos no Tantra é a massagem Lingam. E o que a massagem Lingam faz? Ela vai melhorar a qualidade de ereção, o tônus. Por quê? Nós fazemos um massageamento no pênis, sempre levando sangue na direção da glande. Então, quando forme bem uma melhor irrigação sanguínea, a gente melhora a qualidade da ereção e a própria massagem vai tonificando o pênis, tá bom? Então, a massagem Lingam é muito benéfica para quem quer melhorar a qualidade de ereção. Se você quiser aprender a massagem Lingam, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo sobre Tantra. Meditação Tântrica, Massagem Tântrica e o Sexo Tântrico, tá bom? Se quiser conhecer, vou deixar o link do meu curso online aqui abaixo, na descrição do vídeo, ok? Mas é isso. É importante que você receba esses estímulos no pênis para melhorar a qualidade de ereção. Outro ponto importante é quando a gente pensa no momento da penetração, tá? Então, movimentos, às vezes, que são mais fortes, requer uma atenção, né? Uma energia que, muitas vezes, você vai e coloca toda a sua energia e... Então, outra coisa interessante é você aprender a sentir prazer no sutil, com movimentos mais sutis, movimentos mais lentos, movimentos que não demandam tanta energia, tanta força. Com isso, você vai mantendo essa energia, mantendo essa força, sem perder a qualquer momento. Isso ajuda também a melhorar a sua qualidade de ereção. E, por fim, outro ponto que não está ligado diretamente ao pênis, ao corpo, mas que pode influenciar em relação ao emocional, porque a gente sabe, né? O quanto que o emocional influencia, muitas vezes, nas disfunções sexuais, como na questão da disfunção erétil. O fato de você, de repente, estar inseguro em relação à qualidade da sua ereção, em relação à qualidade do prazer, pode ser algo que reforce essa questão do pênis, de repente, não agir, não responder da forma como esperada. Então, outra dica importante é, de repente, você conhecer as técnicas mesmo de Tantra, porque você amplia o seu repertório de possibilidades de levar o prazer àquele corpo da sua parceira, sem necessariamente ser com a penetração, né? No sexo tântrico, nós temos, assim, um monte de coisa que acontece antes do momento da penetração, enquanto no sexo tradicional acontece isso aqui e já vamos para a penetração, né? Sexo tradicional, o que acontece antes? Estímulo na região genital e de uma forma bem mais curta. Já no sexo tântrico, além dos estímulos da região genital que nós ampliamos, o repertório, as possibilidades, ainda tem todo um processo de estímulo corporal e de conexão, através da respiração, do olhar, do toque. Então, quando você amplia o seu repertório, você se sente mais seguro, que você vai proporcionar prazer para a sua parceira e orgasmos incríveis e intensos, sem que seja necessário para isso o pênis. Então, parece que sai um peso, assim, das costas, você fica mais tranquilo, mais seguro, e com isso, seu emocional, né? Você vai com o emocional melhor para a experiência sexual e isso te dá também um fortalecimento interno para que você tenha uma boa ereção durante a experiência sexual, tá bom? É isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo, me acompanha também nas outras redes sociais, tem o Facebook e o Instagram, tem também o canal do Telegram, ó, vou deixar os links todos aqui abaixo do vídeo, e é isso. Gratidão e até mais! Gratidão e até mais!